Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando finalmente com as três razões para definitivamente não assistir tanatomorfose. Marcos, do que se trata esse filme? Cara, sinopse, aspectos técnicos, coisas e tal, estão no vídeo anterior a este, beleza? Aqui vai ter uma enxurrada de spoiler, então assim, se tu não assistiu outro vídeo, se tu é uma pessoa que tem problemas com spoilers, talvez esse não seja o vídeo. Esse aqui é aquele vídeo para quem assistiu a sinopse e tá meio pilhado, mas ainda não tem coragem de investir ou não tempo no filme aqui, vou destrinchar tudo. Vamos começar pelo aspecto mais óbvio de todas. Baixa produção significa muitos problemas e um dos grandes problemas envolvendo o filme é os aspectos técnicos, principalmente a mixagem de áudio. Em diversos momentos tu não consegue entender o que os personagens estão falando por conta de uma música alta, porque realmente o microfone não tá captando direito, alguns ângulos de câmera não são tão favoráveis, apesar de que outros são geniais para mostrar principalmente a deterioração deterioração? Ficou certo? Ficou, deve ter ficado. Se não ficou, foda-se. Proputrefação, pronto, do corpo da nossa querida Laura ali, que está no estado de tanatomorfose, tá apodrecendo de dentro pra fora em vida, o que é terrível de se acompanhar. Então, os aspectos técnicos aqui, eles envolvem essa questão de mixagem de áudio, de som, a sonoplastia, as atuações são... Eu já disse isso lá no outro vídeo, em que, tirando a Laura, os outros ali, eles sim, deveriam estar apodrecendo e morrendo, porque, cara, é muito ruim, é muito fraco. Não vou botar toda a culpa 100% no diretor, mas ele tem que levar uma parcela da culpa, porque ele estava vendo o que estava acontecendo, poderia, quem sabe, ter ali remanejado alguma coisa, evitado algo, mas não é o que acontece. Segundo aspecto, sim, é estupidamente nojento. Não é a questão de ser apenas gore, em que a gente vai ter sangue, tripa e coisas do tipo. É nojento, a mina vomita pus quase o tempo todo. Sai pus de tudo quanto é lugar dessa mina, tipo, é horrível. Em um determinado momento, em que umas unhas dela grudam, em um determinado... Acho que é na banheira, se não me engano, e ela puxa e as unhas ficam... Cara, é de um detalhe... Assim, ao mesmo tempo que é uma coisa repulsiva, é de pagar pau pelo nível de efeito visual que o cara conseguiu criar. Mas é muito, muito, é muito nojento. Então, assim, definitivamente, essa parte do filme se torna um divisor de águas. Ele tem uma mensagem além da nojeira, que é subliminar, ela não é escancarada, mas é uma mensagem muito bem construída, mas é um impeditivo extremo essa questão da nojeira ultra exagerada aqui. Afinal de contas, a gente tá falando de body horror, é uma das categorias mais extremas de terror, principalmente esse terror visual, visceral. Então, assim, cara, se tu tem problemas com nojinho, tipo, nem sei que filme tem uma cena nojenta pra trazer um breve comparativo, assim, mas tipo... Cara, se tu tem problema com nojo de pus, tripa e coisas do tipo, esse é um filme que tu tem que passar muito longe. E o último aspecto aqui, eu acho que ele entra em conflito com o aspecto principal da mensagem que o filme quer passar, que é a questão sexual aqui. Como a atriz, a personagem Laura, ela tá no último estágio de niilismo, ela tá num vazio completo e absoluto, e esse vazio, ele é ultra incômodo pra ela, ela busca no que seria a maneira mais primitiva de preencher esse vazio, que pra ela seria através do sexo. E essa sexualidade que o filme tenta trabalhar, eu acho que ela... Ela ultrapassa algumas barreiras que não precisava, tem algumas cenas que eu acho que são desnecessárias, e, principalmente, no momento em que ela tá o podre do podre do podre, no máximo, da nojeira, eu acho que algumas cenas não precisavam ser mostradas. Ai, Marcos, vai querer ser pudico agora? Não é bem isso. Eu acho que tu tem maneiras interessantes de fazer algumas coisas acontecerem, algumas cenas serem mais chocantes do que se elas fossem melhor trabalhadas do que 100% mostradas. Tem cena dela se masturbando, e o resultado é tenebroso, porque ela já tá podre por dentro, e tá muito podre por fora. E eu acho que... Foi o que eu disse, assim, eu acho que a mesma coisa, o mesmo aspecto crítico que eu trouxe pro Cérebro em Filme, em que tem cenas que tu não precisa mostrar pra que elas sejam, de fato, chocantes, elas poderiam ser, inclusive, ainda mais chocantes quando tu deixa a imaginação do teu público assistir aquilo e interpretar da maneira que bem entender, e isso torna ainda mais pesado, eu acho que faltou essa mão, assim, esse esmero, um pouco melhor neste quesito em específico. Marcos, é um filme pornográfico? Não chega nesse ponto, assim, tu não vai ter a piroca do cara o tempo todo, ou mostrando, de fato, né, tudo. Mas eu acho que algumas coisas poderiam ter sido preservadas pra que a imaginação do público pudesse trabalhar um pouco mais aprofundadamente certos aspectos do filme. Não são três razões, e isso vai parecer contraditório com o que eu disse de tudo até agora, mas pra mim não são três razões boas o suficiente pra que tu evite o filme. Como eu já disse, tem filmes, e esses que eu tô tentando trazer, eles têm essa pegada de serem cinema de extremos, de romper barreiras, a gente tem que lembrar que um filme de 2012 já tinha sido lançado a Serbian Filme, mas aqui a pegada é outra, a mensagem é outra, o texto subliminar é muito mais rico e elaborado do que o de Serbian Filme. Serbian Filme é uma crítica direta, enquanto que esse aqui te leva a contemplação de pensamentos sobre o neilismo e coisas do tipo. Mas eu acho que o grande ponto é esse, assim, eu acho que nada do que eu te disse até agora deve ser encarado como o suficiente pra deixar o filme de lado. Ele merece ser assistido, não é tão difícil, tem versão dele, por incrível que pareça, completa aqui no YouTube, então não é tão difícil de achar. Mas ainda assim eu vou gravar três razões pra assistir, e eu espero ajudar vocês a terem aí a conclusão de por que vale a pena investir neste filme tão extremo, tão terrível, tão maravilhoso, sim, é maravilhoso, porque a maneira como ele foi feito, por mais que tenha sido baixo orçamento, por mais que tenha problemas, por mais que pudesse melhorar diversas coisas, ainda assim é um filme que vale a pena ser assistido. Então fiquem ligados, o próximo vídeo, Três Razões para Assistir, a gente se vê daqui a pouquinho. É isso, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou! Tchau, tchau!